Sani Karivaini, nesse vídeo aqui eu vou responder algumas perguntas e comentários dos inscritos do canal, como a gente costuma fazer volta e meia, e claro que eu sempre peço para que você deixe o seu comentário, a sua resposta ou simplesmente a sua opinião a respeito das situações que são colocadas aqui, situações que sempre estão ligadas com alguma coisa ou outra da cultura vêneta, portanto é um diálogo importante e interessante que a gente faça entre nós, a bem da verdade somos já uma comunidade, é certo que ainda é uma comunidade pequena de descendentes de vênetos, mas já somos uma comunidade que não existia até muito pouco tempo atrás, antes disso eu peço para você curtir o vídeo, se inscrever no canal, não esquece de ativar o sino das notificações para ficar por dentro dos vídeos que são postados aqui, e claro, eu sou o Fernando Menegate, caso seja a sua primeira vez aqui no canal, para muitos é a primeira vez, todo vídeo praticamente é a primeira vez de alguém, então eu peço para que você não esqueça de deixar a sua inscrição, é importante, deixa a sua inscrição aqui e claro, volte para assistir os demais vídeos, para que assim você também consiga fazer parte dessa comunidade e aprender, quem sabe, algumas coisas que você não sabia até então. Muito bem, antes da gente começar aqui, de eu começar a responder algumas coisas, fazer alguns adendos aí os comentários de vocês, eu vos lembro que temos o Evangelho de São Marcos aqui, São Marcos é o patrono dos Vênetos, da Sereníssima República de Veneza, portanto dos Vênetos, nosso companheiro fiel, esse daqui é o Evangelho de São Marcos, traduzido do português para o Vêneto, tradução feita por mim mesmo, não sei se dá para enxergar muito bem, mas está aqui, tradução Fernando Menegate, ou seja, é uma obra do Lengua Mare e portanto é um livro bilíngue, claro, está escrito em Vêneto, mas logo abaixo tem o trecho em português, eu fiz de uma forma bem didática, então tem o trecho em Vêneto, depois embaixo trecho em português, trecho em Vêneto, trecho em português, para que você também que não sabe nada de Vêneto, infelizmente a grande maioria, nós temos o curso também de Vêneto, caso você tenha interesse, mas para que você que não sabe nada de Vêneto, consiga acompanhar esse livro e a obra, sim, São Marcos, que é possível, é acessível em português, mas isso daqui tem os trechos em Vêneto, então a primeira tradução aí de Vêneto, o Vêneto nosso de hoje é esse livro aqui do Lengua Mare, traduzido por mim, o Evangelho de São Marcos, é verdade que foi feita uma tradução ainda inicial desse Evangelho, lá no início da Idade Média, se não me engano, início da Idade Média em Veneza, porém não era o Vêneto nosso, era um Vêneto ainda muito, digamos, latinizado, era um Vêneto que hoje em dia a gente percebe que tinha até um pouco mais de latim do que Vêneto, ou seja, era ainda uma base, uma base muito forte do latim, e não é o Vêneto que é falado hoje em dia, um Vêneto que estava se modelando para chegar ao que é a nossa língua dos dias de hoje, portanto, Vêneto, Vêneto mesmo, esse daqui é o primeiro, tá bom? Esse daqui é o primeiro, primeira tradução em língua Vêneta, se você quiser, está à venda, entre em contato conosco aí para disponibilizar, para você ter o seu, a sua cópia do Evangelho de São Marcos, muitas pessoas já reservaram, estou mandando para as pessoas que já reservaram, se você já reservou, não se preocupe, eu estou entrando em contato, é muita gente, mas logo vai chegar a sua vez, todo esse material está sendo despachado, inclusive, também o calendário, o calendário em língua Vêneta, o calendário dos Vênetos, esse daqui, claro, é produzido lá no Vêneto, é uma iniciativa de pessoas lá do Vêneto, e então, ele vem do Vêneto para mim, para eu disponibilizar, eu compro deles, e depois eu repasso para as pessoas aqui, muito bem, se você se interessar também, entre em contato, e não deixa de dar uma visitada lá no site do Lengua Amare, nós estamos arquitetando um site novo, ele já está disponível, está no ar, e entra lá, dá uma olhada, vão ser lançados outros produtos, enfim, alguns outros produtos já estão lá, eu não vou ficar anunciando no vídeo, porque senão a gente torna a coisa muito longa, temos capitéis aqui em Goiás, cidade de Nova Veneza, nas fazendas de Vênetos, perdidos aqui no centro do Brasil, redescobrindo as origens, obrigado Fernando, aquele vídeo que a gente falava sobre os capitéis, que é um dos símbolos da imigração, sem sombra de dúvidas, que são os templos, pequenos templos que já tiveram origem lá na antiguidade, eles estão espalhados por todas as regiões de colonização, principalmente as colonizações vênetas, então esses capitéis são importantes, porque eles nos relembram da nossa cultura, e daquele tempo ali, e aí eu pedi para o pessoal sempre comentar, principalmente as pessoas que são de fora, do eixo sul, porque as pessoas do sul, e aí eu falo, nós aqui do Rio Grande do Sul, eu sinto que existe um forte, às vezes bairrismo, tão forte que as pessoas não sabem, que teve ali a imigração para outros lugares do Brasil, ah, sabem alguma coisa ali de Santa Catarina, Paraná, enfim, mas para por aí, não desconhecem totalmente a imigração vêneta, em São Paulo, Minas, olha aqui Goiás, por exemplo, mesmo que tenha sido uma migração, de pessoas que nasceram dos descendentes de um certo local, até aqui no sul, e foram para outros locais, isso aqui também precisa ser mapeado e registrado por nós, Veneza também recebeu muitos judeus alemães, há alguns pratos típicos de Veneza, que tem origem judaica, em Veneza, no gueto, há sinagogas medievais, sim, certamente, a gente sabe disso, ok, o vídeo, o comentário foi feito, num vídeo que abordava esse assunto aqui, daí a pessoa comenta, Veneza dependia do comércio, os judeus sempre tiveram muitas conexões comerciais, então, em vez de expulsar os judeus, como exigia a igreja católica na época, eles criaram o gueto e se beneficiavam do comércio judaico, também é verdade, eles tinham vários empreendimentos, e claro, o empréstimo também, muitas vezes, facilitava algum lado comercial, diferente do que aconteceu, por exemplo, na Península Ibérica, que é algo muito conhecido, essa expulsão dos judeus, e muitos deles foram para Veneza, em algumas épocas, a elite da República de Veneza, sentia-se ameaçada pela liderança, da igreja católica, usava da diplomacia para lidar com essas ameaças, também é verdade, quando a gente for estudar a história da República de Veneza, que existia um certo medo político, na verdade, de a República de Veneza, não gostava da ideia que eles se tornassem um Estado pontifícios, eles apoiavam que o Papa deveria ter os seus Estados, apoiavam os Estados pontifícios, com certeza, é claro, óbvio, teve guerras e brigas também, mas eles apoiavam sim, mas eles não queriam que o poder papal, ou enfim, o poder político, na verdade, papal, interferisse tanto no poder político da República de Veneza, que era uma república à parte, separada, e portanto, eles, não significa que eles desobedeciam o Papa, em grande medida não, e nem significa que eles eram contra o Papa, mas que, sempre que acontecesse alguma ordem de Roma, não, isso não queria dizer que eles iriam obedecer 100% daquele jeito que fosse mandado, mas sim, eles iam dar talvez uma outra solução, para executar do mesmo modo, eu faço um exemplo aqui, das inquisições, as inquisições, então, o que acontecia, existia ali um tribunal, o tribunal, ele era feito por membros da República de Veneza, e também por membros de Roma, claro, certamente, o clero, importante de Roma, e, o que acontece, é que eles davam toda a oportunidade ali, para as pessoas que tinham, enfim, ideias hereges, ou mexiam com esoterismo, e práticas ali, que eram denunciadas, que não eram simplesmente, enfim, conhecimento, ciência, mas que tinha alguma coisa ligada por trás, né, e então, a partir desse momento, que a pessoa não queria se render, ou não queria, enfim, pedir desculpas, e mudar, aí, essa pessoa, sofria, assim, a condenação da inquisição, por, mas, na verdade, eram vários julgamentos, não era só um julgamento, acontecia vários julgamentos, para que a pessoa, tentasse, assim, pelo menos, entrar em um acordo, com a igreja, olha, você pode continuar fazendo tal, até aqui, mas, isso daqui já é esoterismo, isso aqui já é, uma outra coisa, que vai contra, né, vai contra, a doutrina da igreja, e portanto, não cabe, que você faça isso, em terras cristãs, e a pessoa, muitas vezes, não queria ali, dar o braço a torcer, e seguia até o final, e aí, era condenada, a lei era clara, né, contudo, na República de Veneza, não se queimava pessoas, né, isso daqui, já foi uma decisão, também, política, do DOJ, principalmente, do Senado Vêneto, né, do Conselho dos Dez, que era uma coisa, assim, um pouco agressiva, para eles, que eles não queriam, eles, eles tinham esse medo, de escandalizar a população, né, de ficar queimando as pessoas, em praça pública, e tem um clima, muito desfavorável, para o governo, também, né, óbvio, existia esse lado, essa preocupação muito política, de, poxa, né, aí, vai ficar feio, para a minha imagem, como, como, como político, também, o que acontecia, eles aplicavam a pena, sim, não significa, que não existiu, inquisição lá, eles aplicavam a pena, mas a pena, era escondida, a pena, ao invés de ser, na fogueira, eles, afogavam, a pessoa, à noite, então, a pessoa que era condenada, era levada, para uma lagoa, se fosse Veneza, ou para um rio, alguma coisa assim, em outros lugares, e eles afogavam, davam a sentença, e afogavam a pessoa ali, então, era o próprio Estado, era uma, uma pena capital, aplicada pelo Estado, os agentes do Estado, iam lá, né, literalmente, levavam, para um lugar, escondido de noite, matavam, a pessoa nunca mais aparecer, pronto, segue a vida, então, mas, é, é só para deixar essa coisa, né, porque muitas vezes, quando a gente fala, que a República de Veneza, sentia-se ameaçada, pela liderança da igreja, parece que, eles não colaboravam, com a igreja, eles não executavam, as coisas que a igreja mandava, executavam, em grande parte, mas, muitas vezes, do seu modo, eu acho, que o nosso português, é muito parecido, com a língua vêneto, português, que falamos em São Paulo, capital Curitiba, e muitas cidades de Santa Catarina, e Rio Grande do Sul, eu sou paulista da Moca, e consigo entender melhor, o, o dialeto vêneto, do que o italiano standard, bom, eu também, concordo, isso, claro, existe, existe muita influência, do vêneto, no português, né, principalmente, aqui no sul, e como, a nossa escrita disse, aqui em São Paulo, também, enfim, em outros lugares, eu só faço aqui, uma revisão, né, porque quando a gente, sei que não é de propósito, mas, a gente, ao invés de falar dialeto vêneto, a gente pode falar língua vêneto, ou apenas vêneto, né, porque, na verdade, essa questão de dialeto, isso começa, já é antigo, né, isso daqui, foi ainda no tempo, em que o latim, era uma língua culta, ali, dentro da península italiana, e aí, então, começaram a surgir, de um modo um pouco mais exuberante, as línguas vulgares, na literatura, o que acontece, é que iniciaram essa, digamos, essa separação, né, entre o latim, e os dialetos do latim, então, essa palavra dialeto, ficou meio que enraizada, nessas línguas históricas da Itália, e eu, só o italiano é que se liberou disso, por conta do, do estado, né, do estado italiano, muito recentemente, todas as outras continuaram sendo chamadas de dialeto, mas, só que, se a gente for chamar o vêneto de dialeto, porque ele veio do latim, então, a gente vai ter que começar a falar dialeto português, o dialeto italiano, italiano também, porque veio, enfim, tudo bem, veio, tem a origem, é o latim, dialeto francês, e assim por diante, então, não é o correto, né, porque quando se fala de dialeto vêneto, passa a impressão para as pessoas que é um dialeto do italiano, todo mundo tem essa impressão hoje em dia, inclusive as escolas italianas ensinam isso, que as línguas históricas deles, são, na verdade, dialetos do italiano, é uma baita de uma mentira, é uma desonestidade intelectual tremenda, não é um dialeto do italiano, nenhuma das outras línguas são, mas sim seriam, digamos, variações do latim, aquilo que eu falei aqui do evangelho de São Marcos, lá que tinha no início da Idade Média, mas era muito latim ainda, e tinha algumas coisas parecidas com o nosso vêneto, mas era muito latim ainda, então, isso daqui foi indo, foi indo, até que virou nisso que a gente fala, assim aconteceu também para o português e as demais línguas, então, a gente já pode retirar essa palavra dialeto, que ela não faz jus, a gente consegue ficar só com vêneto, ou língua vêneta, então, para justamente livrar desse estigma aqui, que é muito político nos dias de hoje, e aí também não tem necessidade de falar italiano estándar, ou italiano padrão, padronizado, porque não existe outro italiano, só existe esse, que é a língua oficial da Itália, o restante são outras línguas, então, não tem por que ter essa dicotomia, ou você fala vêneto, ou você fala italiano, não existe um vêneto, um italiano do vêneto, um italiano da Sicília, um italiano de Roma, não existe, existe só um italiano, que foi aquele que foi feito, padronizado pelo governo da Itália, e as demais línguas são outras línguas, então, aqui, o melhor teria sido, é a gente falar, eu consigo entender melhor o vêneto, do que o italiano, pronto, basta, acabou, são duas línguas diferentes, tá bom, e a pessoa também diz aqui, eu estive no vêneto, mês passado, minha família paterna de Rovigo, quando eu dizia ser de São Paulo, quase todo mundo que conheci, me respondia que teve um tio, ou alguém da família que emigrou para São Paulo, isso daqui é muito parecido com o que eu vivenciei, eu falava que era do Rio Grande do Sul, e muitas pessoas diziam, ah, eu tive, tal, um tio, algum conhecido, que lá naquela época foi para o Rio Grande do Sul, senti que muitos estavam felizes por eu estar lá, visitando a cidade de onde veio a minha família, idem, se você tem origem vêneta, e sabe de onde veio a sua família, certamente será bem recebido no vêneto, especialmente se mostrar que para você é importante fazer parte do vêneto, exatamente, se você realmente mostra para as pessoas isso, todo mundo vai, de certa forma, lhe achar uma pessoa interessante, não apenas aquele turista que vem e passa, acabou e deu, então já estive no sul da Itália, um lugar lindo, mas onde voltei meia, faziam piadas de cunho machista por eu ser brasileira, minha família era muito pobre, tiveram uma vida muito dura, de muito trabalho de exploração nas fazendas de café, no interior de São Paulo, eu tenho muito orgulho de ter origem vêneta, e Lombarda também, ela pontua aqui, exato, muitas coisas aí que eu já falei durante esses anos aqui no canal, Lenguamare, mais um ótimo vídeo, o tio da minha trêsavó, Diocondo Buscari, era natural de São Pietro, de Intrinhona, Vicenze, residiu em Carlos Barbosa, próximo a Garibaldi, uma cidade que fica bem próximo de mim, recuperei duas cartas que ele escreveu para o amigo Giuseppe Zaccaria, que residia na Itália, as cartas foram escritas no final dos anos 20 e 30, lá ele falava, o que foi dito nesse vídeo, sobre a importância da igreja nas colônias, e falava também mal do governo da época, então isso daqui já vem, já colabora com aquilo que eu estou abordando aqui no canal, a gente praticamente vai fazendo por sessões, basicamente cada ano existe uma possibilidade diferente, eu já falei bastante sobre os vênitos antigos, falei bastante sobre Sereníssima, e agora tenho falado bastante também, tenho me aprofundado mais nessa questão da imigração nossa aqui, para que a gente veja que tudo que veio antes, se está ligado com eles também aqui, e eles perpetuaram isso nas nossas terras, e basicamente o que eu disse para vocês, a igreja era o que importava para eles, e tanto o governo do Brasil quanto o governo italiano, eram coisas que geralmente eram mal vistas, até mesmo porque surgiram numa época, onde se plantou uma mesma semente política, praticamente em várias repúblicas do mundo, o que houve é que sim, eles vieram para um Brasil império, e pouco tempo depois, esse Brasil império sofreu um golpe, virou outra coisa, que não era aquilo que tinha sido prometido, bom, fazer o que? Azar, já estavam aí, e agora tem que aguentar, a burocracia do Brasil está há 10 mil anos na frente da burocracia italiana, a burocracia italiana é um horror, eu concordo, claro, claro que existem algumas burocracias estúpidas e idiotas no Brasil, principalmente o que está ligado à importação, e cada governo, às vezes tem governos que fazem coisas assim mágicas, que a gente precisa dar os parabéns, porque enfim, o país não fale, não quebra, não sei, alguma obra divina, não dá para entender, mas é claro que a burocracia italiana também tem seu mérito, principalmente nessa questão da burocracia deles, é muito analógica, eles não têm, não é muito digitalizado o país, isso daqui fica muito para trás, o Brasil, felizmente, é já uma nação um pouco mais digitalizada, a gente consegue resolver as coisas em um clique, e eles têm que ficar indo para os correios, é uma coisa assim que, nossa, meu, acaba, as pessoas, devem, a gente presume, então as pessoas têm muito tempo na vida para qualquer coisa, tem que ficar indo para o correio, obviamente que antes de Roma se tornar uma potência, havia dezenas de tribos na Itália que falavam outras línguas, mas foi Roma que uniu a Itália, e o que aconteceu na história não pode acontecer, sim, exatamente, mas não uniu só a Itália, uniu o Ocidente inteiro, então eles não tinham essa visão apenas de península italiana, mas sim de um império que vai se alastrando, até para o Oriente, na verdade, o latim ficou lá no Oriente, por exemplo, e aí depois, quando, principalmente ali na época do cristianismo, a gente vai vendo que em Roma, os ritos eram gregos, era em grego, e aí depois o latim vai subindo da África para Roma, e aí então eles vão traduzindo os ritos gregos para o latim, então o latim deu identidade para a Europa inteira, não apenas para a Itália, exato, como eu falei, o latim civilizou a Galia, a Bretanha, depois do fim do império, o latim ajudou o catolicismo a se espalhar pela Europa, lugares que viviam um modo de vida tribal, foram civilizados por monges cristãos que falavam latim, sim, certamente, isso aqui já é uma conversão um pouco tardia, quando a gente coloca isso, por exemplo, em confronto com os vênetos, ou outras tribos ali, os vênetos já haviam se cristianizado ainda lá no Paleolítico, nós temos em Vicenza, uma igreja, é uma catedral, acho, é uma igreja, enfim, uma igreja, não é o tamanho de uma catedral, mas é uma igreja paleocrista, então era ainda do tempo dos vênetos antigos, do Paleolítico, do final do Paleolítico, portanto, haveria ainda muita água ali para rolar, até que Roma adotasse o cristianismo, uma das religiões, parasse de perseguir, na verdade, o cristianismo, e que a igreja, então, pudesse fazer os seus concílios, enfim, sem perseguição alguma, porém, nessa época, quando a igreja parou de ser perseguida, eu diria que, assim, eu não tenho números oficiais, mas, talvez, mais da metade da Itália já fosse cristã, porque as pessoas eram, mas não falavam, tinham medo da morte, porque a pessoa era caçada, era morta, Nero queimava, deixava os cristãos com motochas, assim, vivas, queimando, em praça pública, ou, enfim, nos prédios, então, era uma coisa que não era todo mundo que estava disposto a isso, só um martírio, tinha muito pai de família, enfim, e claro, com certeza, e aí, até se tem uma tradição antiga, que o próprio São Marcos é quem evangeliza os Vênitos, ele esteve pelo Vênito, mas se sabe, principalmente, que São Marcos deixou um bispo em Aquileia, e esse bispo, então, evangelizou muitas pessoas, a Europa Ocidental foi construída muito pelo Império Romano, é o que ficou do lastro do Império Romano, é esse trecho ainda que nós temos, que nós reconhecemos como Ocidente, tirando a América Latina, que foi tardia, mas é esse trecho aí, bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixem mais dos seus comentários, eu volto no próximo para responder aí, tchau, tchau, estrucão.